Bom dia, tudo bem? Vamos lá? Continuação das nossas correções. Ontem nós vimos, correto, as páginas 56 a 65, e hoje nós vamos da página 74 até a 78 com as correções e finalização aí, tá? Tá? Semana que vem a gente já inicia com o nosso livro aí do terceiro bimestre. Então, vamos lá, turminha, acompanhando aí. Hoje nós temos a ideia dos polígonos, né? Esses polígonos aí, nós vimos a questão de número 1 e a questão de número 2, na hora que eu tava explicando pra vocês. E hoje, nós já iniciamos... Aqui tá ok. Deixa eu só ver que página que nós vamos iniciar aqui com vocês. Se meu computador passar a minha página, né? Quem não tá querendo passar, não? Quem vai entender o que aconteceu? Ah, agora foi, ó. Voltou. Quer trabalhar. Vamos pra número 3, na página de número 65. Correto? Número 3. Classifique os triângulos a seguir de acordo com a medida dos lados, dos ângulos e dos lados. Então, vamos lá. Se eu observar aí, eu tenho um retângulo o quê? Retângulo isósceles. Porque olha o retângulo dele aqui e ele é isósceles. Então, vocês completem aí, tá? Retângulo isósceles. Correto? Não podemos esquecer. Na letra B, nós temos um acutângulo equilátero. E logo depois, nós temos um obtusângulo, tá? Porque ele é maior que 90 graus, só que ele é escaleno. Simples. Pronto. Número 4. Observe o polígono abaixo e responda as questões. Olha o polígono. Quantos lados ele tem? Um, dois, três, quatro e cinco. Qual é o nome desse polígono? Ele é um pentágono, porque ele tem cinco lados. Ah! Quantos lados ele tem? Cinco. Na letra C, quantos vértices ele tem e quantos ângulos? Se ele tem cinco lados, ele vai ter cinco ângulos internos. Correto? Cinco em cada um deles. Acabou. Próxima. Número 5. Observe o polígono abaixo. Vamos observar esse polígono. Quantos lados ele tem, hein? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ah! Quantos ângulos internos esse polígono tem? Esse polígono tem seis ângulos. Internos, correto? Quantos segmentos de reta esse polígono tem? Esse polígono ele vai ter seis segmentos de reta. Até aí tá simples. Na letra C, quantos ângulos internos obtusos esse polígono tem? Esse polígono tem três. Esse polígono tem três. Vamos colocar aqui três. Ângulos internos. Internos. Não podemos esquecer disso, que eles são internos. E não paramos por aí, tá? Internos. E eu ainda posso completar minha resposta aqui pra vocês. Obtusos. 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 Pode ser. Maiores e menores que 90 graus. Pode ser obtusos ainda, com as da figura. Pronto. Mas se vocês chegaram até três ângulos internos, tá ótimo. Tá bom? Número seis. Vamos lá. Indique se as afirmações a seguir são verdadeiras ou falsas. Corrigindo as falsas. Vamos lá, então. Em todo polígono, o número de lados é igual ao número de vértices? Sim. Isso daqui é verdadeira. Letra B. É possível construir um polígono com dois lados? Não. Isso daqui é falso. Mais falso que nota de um real que não existe mais, né, turma? Por que que não? O polígono com menor quantidade de lados é um triângulo que tem o quê? Três lados, correto? Aí, vocês também podem interpretar da forma que vocês quiserem, tá bom? Na letra C. O losango também é um triângulo? Falso. Por que que ele é falso? Porque se eu parar pra pensar na ideia, eu sei que o quê? O losango, ele é um quadrilátero, tá? Ele vem da família dos quadriláteros. Portanto, ele não pode ser um triângulo, tá bom? Aí, também fica na forma de interpretação de vocês. Na letra D. O polígono que tem oito lados é heptágono? Falso. Correto? Um polígono que tem oito lados, ele é o quê? Ele é um octógono. Então, acabou. Isso daqui é falso. Correto? Ou eu poderia colocar também que um polígono, que é um heptágono, ele tem sete lados. Acabou. Tá? Fácil essa lição. Vamos pra próxima. Página setenta e seis. Exercício de número sete. Complete a tabela com o número de... Ah, não! Essa a gente já fez. Olha eu, querendo fazer o que a gente já fez. Isso daí a gente fez na segunda-feira. Já lembra o exercício sete e o oito? Então, vamos pular pra página setenta e sete. Para essa atividade, você vai precisar de palitos ou lápis de cor para compor as figuras em sua carteira. Construa cada figura indicada e, a seguir, solucione um desafio proposto. Desenhe ao lado de cada figura uma solução que você encontrou. Vamos lá, então. Letra A. Retire três palitos para que restam exatamente seis triângulos. Bom, se eu olhar aqui, eu tenho que tirar somente três palitos pra sobrar seis triângulos. Então, eu eliminaria, ó, esses do lado aqui, ó. Ah! Aí, se eu contar que eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis triângulos. Correto? Ó, ao invés de nove, cair pra seis. Lê B. Retire quatro palitos por restar apenas cinco quadrados. Tem que restar apenas cinco quadrados. Então, se vocês observarem, vocês podem tirar os palitos do meio. Ah, essa atividade aqui é bem interativa, hein? Gostei dessa daqui, ó. Nossa, que top, olha. Sobrou realmente quatro quadrados. Cinco, né, que ele pede? Deixa eu ler aqui, ó. Retire quatro palitos para que restarem apenas cinco quadrados. Tá certo, ó. Um, dois, três, quatro. E esse quadrado aqui, ó, de fora, ó. Se forma cinco. Ah, eu gostei dessa atividade. Bacana. Vamos lá pro próximo. Mova somente um palito, de modo que a casa fique virada para a direita, em vez de ficar virada para a esquerda. Aqui, a casa está virada para a esquerda. Só que eu posso virá-la para a direita de que modo? Pegando este único palitinho aqui do meio e virando para a direita. Olha ele aqui, ó. Virado para a direita. Nossa, gostei, gente, dessa atividade. Muito top. Acho que ela exerce bastante a ideia das figuras. Vamos lá ainda. Na página 77, o exercício 10. Um artista plástico está construindo um painel com ladrilhos decorados. Ele fez um esquema desse painel mostrando na figura e utilizou as formas de. Se eu observar aí, nós vamos ter desde triângulos. E se eu contar a figura maior aqui, ó, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu vou ter seis lados. Então, eu vou ter triângulos e hexágonos. A resposta seria a letra D. Simples. Observe as figuras abaixo. Esse é o exercício 11 da página 78. E oito, que aí a gente já está quase chegando no finalzinho das nossas atividades, que é a última página. Vamos lá. Eu tenho aí a figura de número um, dois, três e quatro. Agora vem as perguntas. É verdade que apenas a dois é um triângulo? Mentira, porque a três é um triângulo, só que ele é um triângulo de ângulo reto. Mas é um triângulo. Apenas a dois e três são triângulos? Mentira. A um também pode ser um triângulo, correto? Só que ela é obtuso. Ela é maior que 90 graus? A C. A C é a minha resposta correta. Apenas dois e três são triângulos? Sim. Olha, vamos ver a D? Todos são triângulos? Não, porque a minha última é um paralelograma, correto? Não posso esquecer dos formatos das figuras. Na doze, pinte os polígonos iguais usando a mesma cor. Ah, então vou ter que desenhar triângulo, tipo assim, pintar de vermelho os triângulos, correto? Ah. Ah, aqui, ó. Aqui eu pintaria de azul. Os paralelogramas de verde, correto? Esse daqui, ó, de laranja. Ah, bacana. Vamos lá ver as perguntas que entram aí. Quais são os polígonos que formam a figura acima? São eles triângulos equiláteros, losangos, paralelogramos e trapézios. São essas figuras que estão lá na imagem que vocês têm que pintar, correto? Letra B. Estabeleça uma relação entre a medida do lado dos polígonos que forma esse mosaico. Poderíamos estabelecer como? A medida dos lados dos triângulos equiláteros é igual à medida dos lados do losango. Sim, porque eles estão lado a lado. E dos lados não paralelos dos trapézios? Sim, tá do lado dele. Depois, a medida dos lados dos maiores dos paralelogramas é igual ao dobro da medida dos lados dos triângulos equiláteros. Pronto. Simples e fácil. Eu finalizo aqui, tá bom? Eu tô terminando de corrigir as avaliações de vocês. Vou finalizar, tento finalizar hoje, creio eu, se Deus quiser. E aí, eu já termino de colocar as notas, ó. Turminha, tem gente aí, eu tava verificando, que não me enviou, correto? Então, quem não me enviar, tá sem nota. Quem já me enviou, tá com a nota bonitinha. Tá bom? E olha, eu já tô avisando, ó. Faz tempo. Mas quem não me enviou, infelizmente, tá sem nota. Tá bom? Tchau, turminha. Vejo vocês aí, segunda-feira. Descansem, tá? Estudem também, não deixem de estudar, mas tenta descansar também. Segundo, a gente já volta no nosso material aí. E no nosso terceiro bimestre. Gente, falta apenas esse terceiro e o quarto. Acaba esse ano. Passou rápido e muito diferente, não é mesmo? Tchau, turma. Vejo vocês segunda-feira. Bye, bye.